Determina o logaritmo natural de 3 utilizando uma calculadora. Arredonda a tua resposta à centésima mais próxima. Atenção, o logaritmo natural de 3 é outra maneira de dizer log na base e de 3. Ou então pensar a que expoente temos de elevar e para obter 3. 3 é um pouco maior do que e. e é 2,71 e depois continua por aí adiante. Portanto, 3 é um pouco maior do que e. É, palpita-me que seja um e qualquer coisa. Vamos buscar a nossa calculadora. Como tal, log natural, que é o botão ln, penso que isto talvez seja proveniente do francês log naturel ou algo do género. Então, o log natural de 3 é um vírgula e querem que arredondemos à centésima mais próxima. Um vírgula zero nove. E como na casa das milésimas temos um 8, que é maior do que 5, portanto, temos de arredondar. Temos de arredondar 9 e isso leva-nos, essencialmente até 10. Portanto, 1 vírgula 10. Assim sendo, este valor é aproximadamente igual a 1 vírgula 10 quando arredondado à centésima mais próxima.